Mano, eu me senti muito à vontade aqui, eu até vi assim, virou referência, tipo, agora eu tava conversando com a roteirista que vai ter um documentário, que vai contar um pouco da minha carreira e tal, e aí ela falou assim, começou a fazer umas perguntas, eu falei, vamos fazer uma coisa, assiste a entrevista do Pó de Pá, e aí você me liga de novo, a gente continua conversando, tá ligado? Caralho, eu fico feliz, né mano? Não, meu nome não virou referência, porque cara, assim, as perguntas, os lugares que a gente foi assim, foram os lugares muito importantes e que eu fiquei muito à vontade pra falar sobre minha vida, sobre as coisas, e aí mostrou um lado meu que tipo, é difícil eu mostrar em outras entrevistas, você ligou? É isso que eu ia te perguntar, eu acho que essa entrevista, há tanta muita galera que sabia quem era o Pedro, etc, mas nessa entrevista deu pra saber muito mais quem era você, tá ligado? Isso, é por causa de vocês, né mano? Ah, que isso. Não, é isso cara, tipo, vocês dão a liberdade e, tipo, ajudam, né, dão os ganchos pra falar sobre coisas que normalmente a gente não consegue chegar, não tá moscando, não tá moscando. Eu acompanho, sempre, sempre vejo também e essa é a impressão mesmo que passa, deixa o rapaz, já lembro, tá à vontade pra trocar ideia mesmo, tipo, não é uma entrevista, é uma troca de ideia, é uma resença. Tá à vontade, pai? Pô, tá à vontade demais, mano. Caralho, mano. Ó, vocês não sabem que tava rolando um batidouro, o Igor não tava se segurando, mano. Ô, viado. Quase lambendo. Tu é muito lindo, mano. Pô, obrigado, mano. E de perto assim é mais, tipo, reluza. Ó, não fica falando muito do cara que eu fico ciúme. É, cara, pô. Não dá pra rolar. Vocês estão juntinhos, né? A gente é junto, mano. Acabou. A gente é junto, a gente é junto. Aí, o melhor, o melhor. Aí, agora, o melhor de tudo é assim. Tipo, ontem à noite foi um exemplo disso. Tipo, eu tô andando de mão andada com a Cintia, ele vai separar a mão assim, tipo, pega a minha mão assim. Hoje, pô, pô, deixa ele ficar comigo, velho. É nesse lugar mesmo. Tem uma foto que vai sair no casamento dele. Quer aquela foto da mão? Vou lançar, vou lançar. Ele pegou a aliança da Cintia, botou no dedo dele, tirou uma foto e colocou. Não, não, não. Depois da moda. E coube? Coube, pô. Então, pai, acho que... O que é pra ser, irmão, esquece. Tava escrito já.